A Rádio Cinecista e a Rádio Cisal, que está de pé aí, será lançado uma bateria com os 11 vereadores da cidade para ver qual vereador será considerado o maior chupão de picoleta do mundo. Vocês vão se preparando aí, terão uma bateria exclusiva com os 11 vereadores. Adiantar aqui para vocês, que não pode passar, não é verdade. As inscrições, ontem eu estou faltando 10 dias, inclusive eu já, aqueles que sentem de auxílio ali, obrigado aqueles, Alexandra, já fiz o contato aí com o pessoal da TV, da TV Tapaú e da TV Correio, que por ser um evento ligado à cultura, que incendia, eles já se prontificaram e viram fazer uma matéria sobre o picolé, e eu até pedi aí, Lapaí, deixei para vocês ir, no dia de segunda-feira, para gravar essa matéria no final da tarde e à noite a gente já faz a inscrição dos vereadores, né? Lembrar que a Thaila aqui nos bastidores já me disse que o vereador que ganhar vai ter um aumento de 50% a mais no salário no final do mês, não é vereador? É.